Oi! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Leituras do Mês e Book Haul! Pois é, gente, abriu, passou muito, muito rápido e acontece que eu só li efetivamente dois livros que também fazem parte do Book Haul, então já vou começar a mostrar. O primeiro livro que eu li este mês foi A Segunda Pátria, do Miguel Sanches Neto. Esse foi o último livro que eu recebi da parceria com a Intrínseca, eu não sei se a parceria vai ser renovada. Eu espero que sim, pois a Intrínseca foi a minha primeira editora parceira e eu gosto muito dos títulos que eles publicam, a parceria foi muito boa, então espero continuar com ela. Esse livro aqui, ele vai fazer um exercício de imaginação pra pensar o que seria do Brasil se Getúlio Vargas não tivesse se aliado aos aliados, né, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia, e sim ao eixo Alemanha, Japão e Itália na Segunda Guerra Mundial. O que teria acontecido se o Partido Nazista tivesse, enfim, tomado conta do sul do Brasil? Onde a gente sabe, a imigração alemã é muito forte, né, foi muito forte. E o que teria acontecido? Então aqui ele vai tratar desse exercício de imaginação, imaginar um Brasil que poderia ter sido. Tem resenha lá no blog, eu recomendo que vocês leiam, porque é um livro que não é fácil, assim, de ser entendido, de ser digerido. É uma leitura um pouco complicada, porque é uma leitura forte, né, tem cenas de violência, cenas de abuso, de pessoas sofrendo muito preconceito e... É muito forte, mas é muito bom. É muito bem escrito e eu recomendo bastante, porque acho que a partir desse exercício, né, de imaginar o que poderia ter acontecido, a gente entende bastante o Brasil que a gente vive hoje. Então eu recomendo muito A Segunda Pátria, do Miguel Sanches Neto. O segundo livro que eu li esse mês foi O Arqueólogo, do Martí Rironel, que eu recebi da parceria com a editora Record. Esse livro aqui, ele vai contar a história de um monge, de um padre, que resolve traçar caminhos feitos por homens do Antigo Testamento. Então ele vai seguir do Egito até Jerusalém, para refazer o caminho feito por Moisés e o povo hebreu, a partir do momento que eles são libertados como escravos do Egito até a Terra Prometida. Depois ele vai para a Mesopotâmia, porque ele quer reviver passagens da vida de Abraão. E durante todo esse percurso, ele vai, então, em busca de alguns objetos, para que ele possa criar um museu bíblico em Montserrat, na Catalunha. Esse livro aqui vai ter resenha aqui no canal, então eu não vou falar mais muito dele. Fiquem ligados, que deve ser o próximo vídeo que eu vou soltar no canal. Da parceria com a editora Record, eu recebi, na verdade, da Verus Editora, o The Pointless Book, que é o livro sem noção, do Alfie Daze, que é o marido, o namorado da Zoella, né? Que é um livro interativo, cheio de coisas meio sem noção que você tem que fazer, lembra um pouco o Destruir esse Diário, mas ele é mais engraçado, e tem alguns outros tipos de atividade. Eu já comecei a brincar um pouco com ele. Eu fiz uns desenhos, tem um que era para fazer a maquiagem. Eu comecei a fazer algumas coisas, eu vou demorar para fazer tudo, ou 50% do livro, porque eu ando meio sem tempo, mas eu achei bem interessante a proposta, é divertido, então eu vou continuar, aos poucos, aí, completando o livro. E por último, da Galera Record, eu recebi uma história de amor e toque, do Corey Ann Haidu. Eu achei muito interessante a premissa do livro, são dois personagens que tem toque, e acabam se envolvendo aí, de alguma maneira. Eu não preciso também ler muito, para não estragar a experiência, só que eu gosto muito de histórias que tem personagens com algum tipo de problema psiquiátrico, eu acho bem interessante, acho que são assuntos que a gente tem que falar sobre, quebrar esses tabus de que pessoas que têm doenças psiquiátricas são todas pessoas que não vivem uma vida normal, e não, elas querem viver uma vida normal. Então, acho que eu vou achar bem legal esse livro, e eu quero ler em breve. Não sei quando, mas lerei. Junto com uma história de amor e toque, eu recebi esse álcool gel super fofo, e, gente, eu tenho um pouquinho de toque, porque eu sou muito viciada em álcool gel, então eu adorei, eu tô levando na bolsa, eu uso sempre. O blog agora é parceiro também da editora Aleph, uma parceria que eu fiquei muito feliz em conseguir, porque eu adoro os livros da Aleph, adoro o trabalho deles, adoro a linha editorial, e eu recebi deles Sombra do Paraíso. Esse livro aqui foi escrito pelo David S. Goyer e o Michael Cassett, e o David Goyer é roteirista do O Batman, Cavaleiro das Trevas, e de O Homem de Aço. E o Michael Cassett, ele é roteirista de séries de TV, assim como escritor de ficção científica, e esse livro, ele vai contar a história de um objeto voador não identificado que está se aproximando da Terra. E aí inicia-se uma espécie de guerra fria entre Estados Unidos e Rússia e seus aliados, pra ver quem chega primeiro a descobrir o que tem nesse objeto voador não identificado. Então, vai ser uma história que se passa no espaço, eles têm naves tripuladas que vão então em busca, tem até na primeira página os protótipos. E eu acho que deve ser muito interessante, eu tô bem ansiosa pra ler, eu li o release que veio junto e achei a história bem promissora e estou louca para começar. O segundo livro que eu recebi também da parceria com a Aleph de surpresa foi O Planeta dos Macacos, que é outro lançamento da editora. Esse livro é do Pierre Boulet, eu acho que é assim que se fala o nome dele. E claro, é o livro que deu origem ao filme Planeta dos Macacos, que é um filme bem atormentador, e eu acho que o livro vai ser incrível também. E eu achei essa edição linda, gente. Ela parece um moleskine, sabe? Parece um diário mesmo. E por dentro ela é muito caprichada. A Aleph é realmente uma editora que faz livros muito, muito bonitos, com prefácios muito legais. Eu admiro muito o trabalho dessa editora. E eu quero muito, muito ler. Eu sou louca para ler todos esses livros. Eu tinha um vale que eu tinha ganhado no meu aniversário, um vale presente, pra trocar na Saraiva. E eu queria trocar por livros que eu ia ler na faculdade. Foi com esse intuito que os meus amigos me deram esse vale. Mas eu não achei, e eu precisava trocar logo, antes que acabasse o tempo. E aí eu tive que pegar livros que não tinham a ver com a faculdade, mas que eu tenho interesse de ler. Eu peguei o Realidades Adaptadas, então, do Philip K. Dick, que é da editora Aleph também. E o Realidades Adaptadas, ele traz vários contos de ficção científica, contos que inspiraram filmes como Minority Report, Vingador do Futuro, Agentes do Destino, Impostores, Screamers, O Pagamento, O Vidente. Enfim, filmes muito interessantes. Eu adoro Vingador do Futuro. E eu tenho certeza que eu vou adorar o livro, porque o Android Sonho com Ovelhas Elétricas é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E também acabei pegando um clássico da literatura, e que é um livro que custa caríssimo, que é O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu queria muito essa edição, da Editora 34, porque dizem que é a melhor tradução. E eu acredito que seja mesmo. É um livro maravilhoso, que eu preciso ler na minha vida. Então, eu finalmente tenho o Crime e Castigo. Agora eu preciso de tempo para ler. Eu fiz uma única compra nesse mês, que foi o livro Em Trânsito. É um livro de poemas, do Alberto Martins, um poeta do estado de São Paulo, nascido em Santos. Eu vou usar esse livro para a faculdade, eu vou ter que fazer análise de um dos poemas do livro. E eu escolhi esse poeta dentro das opções, porque eu realmente gostei dos poemas dele. Vamos ver. Se eu gostar, eu acabo fazendo um texto no blog. Nesse mês eu também recebi uma cartinha muito, muito fofa, da Duda, do Book Addicted. Ela me mandou uma cartinha mesmo, muito fofa, e marcadores do blog dela. Olha só, que marcadores lindos. Duda, muito obrigada, eu adorei. Os marcadores estão lindos, a cartinha está linda, a etiqueta, é tudo tão, tão caprichado, sabe? Será que um dia eu vou ser assim, gente? E por último chegaram aqui dois livros que eu ganhei num sorteio do site Livro Café da Fran, que são dois livros de colorir da editora Laúde, o Jardim Encantado e o Fantasia Celta. Gente, eu queria muito um livro de colorir, eu estava assim, enchendo o saco de todas as pessoas que eu conheço para me darem livros de colorir. Aí eu participei do sorteio e ganhei! O que significa que quando você quer muito uma coisa, você alcança, gente? Acreditem que vocês vão conseguir, porque eu consegui meus livros de colorir. Eles são lindos, eles são maravilhosos, e muito cheios de detalhes, eu acho que eu vou abdicar da minha vida e passar a colorir livros. De mangá, eu adquiri o Sailor Moon Vol. 12, finalmente completei a coleção, agora eu preciso ler, porque eu acho que eu só li os três primeiros, né? Estela, toma vergonha na cara. Eu comprei também o volume 1 do Sailor Moon Short Stories, também lançado pela JBC. Também comprei o Yu Yu Hakusho, volume 7. Finalmente terminei de ler Watchmen nesse mês. eu amei a história de Watchmen, eu adorei esse quadrinho, ele é completamente doido e perturbador, e violento e visceral, e precisamos conversar mais sobre Watchmen. Farei um post no blog, eu prometo. É que eu preciso terminar de digerir, fazer pesquisas e aprender mais. Eu tinha lido acho que 4 capítulos e daí nesse mês eu li todo o resto deste encadernado maravilhoso que eu ganhei de aniversário do meu namorado. Então é isso, gente. Essas foram as poucas leituras e várias coisas recebidas e presentes e algumas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais e não esqueça de visitar o blog e a página no Facebook. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!